Bom dia flores do dia, segundo ou do lado de cá e nós estamos como? Com a casa pra organizar, né? Então, vou gravar hoje pra vocês um vlog da nossa rotina de segunda Até que a casa não tá tão bagunçada, porque ontem o meu marido, príncipe encantado do oeste Deu uma aspirada, né? Passou um lustramóveis no rack e tal Então deixou tudo mais ou menos limpinho Mas segunda sempre tem, né, gente? Uma baguncinha, uma roupinha fora do lugar, uma bolsa Vocês vão perceber lá na sala Então, vem passar essa segunda com a gente Eu já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal, gente Porque aqui é um canal de vida real, então já se inscreve Já ativa o sininho pra você receber todas as notificações Acompanha no Instagram, porque lá rola toda a parte bonitinha, sabe? Assim, quando você quer ver uma foto bonita pra se inspirar, aí você vê lá Se você quer se inspirar, tipo, pra você se animar, aí você assiste aqui, tá bom? E deixa o like do amor, porque é pra gente entender que vocês estão gostando do conteúdo E aí eu gravar muito, 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 muito mais da nossa rotina louca por aqui, tá bom? Então, vamos ver como vai ser a nossa rotina aí de segunda Vem com a gente! Bom, gente, começando aqui pelo quarto, ó A cama tá bagunçada ainda Os bichinhos da Karina tá ali Me perguntaram esse dia se a Karina dorme comigo na cama Não, gente, quando o Cleiton sai pra trabalhar, ele sai bem cedinho Então, aí ele chama ela, né, todo dia E ela vem deitar comigo E quando ele não chama, ela fica brava Então, por isso que vocês sempre veem ela deitada aqui na minha cama Aqui temos um Vitória dormindo Vitória, ó Ei, filho Acorda, meu filho Eu vou estar com preguiça Tá, né? Bom, aqui no quarto é isso Eu só vou ajeitar a cama E vou passar um mope Nem vou aspirar nem nada Vou passar um mope que tá tudo limpinho, ó O Cleiton aspirou ontem Aqui temos um Caio Na sua posição De cócoras Só faz lição assim, gente Eu já briguei com ele Já mandei sentar na mesa 500 vezes Mas não vai Ele quer sentar ali pra colar as coisas dele e fazer a lição Ele já arrumou as camas, ó Eles têm tarefa sim, tá, gente? Então o Caio já acorda, já faz as tarefas dele Que é arrumar as camas Tirar todo o lixo do banheiro É... Tirar o... Trocar ali o cocôzinho do cookie E... Quer mais, filho? O lixo... E a roupa Colocar a roupa É, o lixo eu falei E colocar a roupa no cesto Bom, então aqui, ó Já tá mais ou menos organizada Não sei se eu já vou trocar esses lençóis Quem troca ele pra mim também Porque não tá dando, né? Aqui temos outro gato Esse é quem? É o Nino, né? Nino! Não, eles são gêmeos Como que eu vou saber, né? Quem é quem? Bom, aqui na sala está assim Tá organizadinho Porque a gente também teve visitinha ontem à tarde Então tá tudo organizadinho É... Esse vídeo eu tô gravando antes do tour Então algumas coisas vão mudar aqui, né? Mas aí se vocês assistirem ao tour Viu que alguma coisa mudou O que vale é a decoração do tour, tá? Aí tem meu casaco vermelho que eu usei ontem Aqui em cima da mesa, ó Tem bolsa minha Que eu preciso guardar Tem bolsa da Karina levar pra igreja Uma bolsinha que ela carregou ontem com os brinquedos dela Celular Bom, aqui tá assim Aí aqui tem uma blusinha minha Sacola que a gente já deixa aqui pra descer pro carro E aqui na cozinha estamos assim, ó Aqui só tem uma panela Com o feijão que eu vou esquentar pra almoçar Aqui tá limpinho, ó Só aqui na pia tem a louça de ontem à noite Aqueles panos ali que eu preciso pôr pra lavar Então é isso Tem uma loucinha Eu não vou ali no banheiro agora não Porque a Karina tá lá Se ajeitando Mas o banheiro também é aquela limpadinha Tirar as toalhas, trocar Enfim Essa é a nossa segunda-feira Então bora começar Que é isso aí Vamos começar agradecendo a Deus Por mais um dia Que ele nos deu fôlego de vida E bora começar Que ele nos deu um amanhecer Algum dia volverás Tu ao lado mío E eu de testigo Vamos, um, dois, três Sin estresse Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven Sin estresse Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Como acariciarte Y conocerte de raíz Recuperé la fe Cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Vagoni Tu flow bastante cari Alright Hermoso y con timides Me gusta Y con esas sencillez Que asusta Sabes bien como es Que es combi Completa De cabeza A los pies Sin efectos Mami, yo te entonó Te subo el pichito Y te derrito el cono En mis historias Siempre te menciono Pa' esa reina Necesito un trono Sin efectos Mami, yo te entonó Con esos besos Chicas me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel Quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo Amor, de todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, de todos esos placeres Como acariciarte Y conocerte de raíz Sé que tú quieres Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, de todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, de todos esos placeres Bom, pessoal Já terminei o lado de cá Aqui temos um Um gato vitório dormindo Não adianta, gente Tá frio Olha o vento como tá ali, ó Eles aninham, né Onde tem o cobertorzinho Aí eu dei uma mudada aqui, ó Passei o computador pra cá Onde vai ficar o berço Como a gente só vai montar o berço No final de agosto Início de setembro Então, por enquanto Eu tô trabalhando aqui no quarto Porque eu tô trabalhando mais à noite Como eu intensifiquei, né Vídeos de novo no canal Então, à noite eu fico aqui editando E eu não fico lá no fundo sozinha, né Aí o acomodador do Arthur tá aqui Com algumas baguncinhas Como sempre, né Ainda tô usando essa proteçãozinha E o quarto das crianças também, ó Já tá limpinho Voltei o tabete pro lugar Que eu tinha lavado Ó, tudo limpinho Não troquei os lençóis Porque o cara tava fazendo lição Eu não quis atrapalhar Então, aí amanhã a gente troca Mas tão limpinhos Se eu não me engano Eu coloquei sexta-feira E eu não, né Ele E aí depois eu troco ao chão Quando tá limpinho Passei um mop com desinfetante Aqui tá o carrinho dela, ó Que sempre tá aqui, né Pra ela brincar E é isso Aqui na sala tá uma baguncinha básica E eu vou levar esse tonelzinho lá Pro home office Porque era aqui do quarto, né Agora não tá cabendo Então a gente vai colocar lá E assim, né Tá a baguncinha ali Fala oi, filha Que você não falou oi ainda Carina Oi Fala oi Oi Tá com o fone de ouvido Aqui em cima da mesa ainda tem umas baguncinhas, né Que eu vou tirando as coisas E trazendo pra cá Só que agora eu vou dar uma pausinha Vou esquentar o almoço, né Porque eles vão pra escola E aí depois eu volto organizando aqui Cozinha, banheiro E finalizo Porque eu ainda tenho que editar o vídeo de ontem Pra pôr no canal amanhã Então essa é a nossa vida Então, bora lá Bom, gente Terminei de limpar aqui a sala Não fiz nada demais Só limpei o rack, né Que o Cleiton já tinha limpado ontem Eu só dei mais uma limpadinha E passei um mop E coloquei os tapetes Então eu coloquei esses dois tapetes Porque eu já ajeitei Pra gravar o tour Que provavelmente vocês já assistiram Tá? Então quem não assistiu ainda Eu vou deixar linkadinha aí Então foi isso Então não tem muito o que mostrar aqui não Porque vocês vão ver detalhes no tour E agora eu vou encarar a cozinha As crianças já foram pra escola Tem um ser humano dormindo ali Porque tá um frio aqui em São Paulo, gente Um frio Eu ponho minha blusa de lã Tiro minha blusa de lã Põe a blusa Quando começa a me empolgar E dá calor Então eu vou encarar ali a pia E não vou fazer muito na cozinha não Porque, né A moça já veio Fez faxina semana passada Então já dá uma bela de uma ajuda, né Então por agora Por agora Deixa eu virar aqui pra mim mais fácil Ultimamente eu tenho feito mais assim Limpezinha básica O que vocês viram aí E aí o pesadão As meninas da Mary Help Têm me ajudado muito Muito, muito mesmo, gente Eu não tenho palavras pra agradecer Essa oportunidade de tê-las aqui comigo Então, assim, os vídeos de faxina Que vocês vão ver ultimamente Assim, é... É faxina, assim, né Porque nunca ninguém nem pegou a dona, né Por mais que a gente sempre... A gente pode ter a melhor diarista do mundo Mas o olho da dona da casa É sempre mais detalhista, né Então vocês vão sempre ver eu fazendo Uma faxina, mas assim Mas não arrastando móveis, né Porque se deixar, gente Eu arrasto tudo Eu sofoco Minha mãe fica doida Eu fui colocar esse tapete aqui embaixo Quando ela chegou Já tinha puxado a mesa lá pro lado Eu falei, para com isso Aí a gente veio e pegou junto E eu coloquei o tapete Então... Nossa, eu tô com uma cara de... De sono, com frio Então é isso Então, assim, eu tô fazendo o básico, né Que nem a cozinha Eu não tô limpando mais azulejo Eu não tô subindo em escada pra limpar os armários Quando eu preciso muito fazer alguma coisa assim no alto Aí eu espero que o Leiton chegar Pra ele me ajudar Porque assim Eu tenho disponibilidade pra fazer Eu me sinto disposta, sabe Se eu tiver que fazer um faxinão Arrastar tudo Graças a Deus eu consigo Lógico Um cômodo por dia Mas é que eu sempre falo pra vocês Eu tenho que evitar Primeiro porque não é por mim É pela saúde do meu filho Eu tenho que respeitá-lo, né Porque eu vejo que tem grávida que abusa, né E a gente tem que pensar Porque assim Hoje eu tô com 29 semanas Então se eu ficar com... Fazendo estripulia Deus o livre Eu posso ter um parto prematuro E isso eu não quero jamais que aconteça Então eu tenho que evitar, né Então por isso que eu tô assim Cuidando da minha casa Que eu amo Amo, gente Eu amo cuidar da minha casa Seja uma amiga minha Tava falando, né Que ela trabalha muito Muito, muito mesmo E ela trabalha mesmo, gente Ela tem um comércio Ela não teve direito De ter nem licença maternidade E ela falando que ela sonha Em limpar a casa dela E ela tem pessoas Que ajudam ela e tal E que assim Às vezes ela chega em casa Tá tudo limpinho Mas ela tinha aquele sonho De cuidar da casa dela E eu imagino Porque assim Quando eu trabalhava fora Eu sempre sonhei exatamente De viver o que eu vivo hoje, né Cuidar da minha casinha Cuidar dos meus filhos Tipo uma tarde dessa de frio Tá na minha casinha Tudo limpinho, né Que olha, gente Tá tudo tão cheirosinho Tudo tão limpinho Então assim A gente tem que valorizar Até essas coisas, né Ah, dona de casa Cara Tem gente que daria a vida Pra ser só dona de casa, né Então é isso Então eu começo a falar uma coisa Falando, eu vou lembrando Mas eu acho que serve de inspiração, né Porque às vezes você Vamos supor, trabalha fora Ah, eu sonho em cuidar da minha casa Eu também sonhava E Deus me deu essa possibilidade, né Ou então se você tá em casa Sonha em trabalhar Enfim, cada um tem um sonho, né Eu amo, amo, amo Não trocaria jamais a minha vida Que eu levo hoje Pela vida corrida que eu levava, né Quando eu trabalhava, enfim Mas cada um, cada um, né Então, chega de papiar Bora lavar a louça I don't wanna fall for you, oh no I don't wanna fall for you, oh no It's a funny situation That I got myself into I can't help my own frustration Cause I think, yeah, I think I think I like you I think I like you Got nothing to lose Cause I think I like you Tell me you feel like me too How can you Oi A limpadinha básica, né Porque quem tá lavando o banheiro É o marido Literalmente Aqui, ó Dobrei o cobertorzinho do cu Que eu deixei ali Ó, a cozinha tá toda limpinha Cheirosinha Só aquele decanter ali Que eu tenho que guardar lá no armário Da mesa posta Ó Passei um cloro Uau, cloro no chão Pra ficar limpinho, né Desinfectado Pia limpinha A loucinha tá ali secando Sozinha A sala também, gente Nem se fala, né Tudo organizado Tudo bonito Ainda temos um gato dormindo Quarto das crianças também Tudo ok Né Só os brinquedos Que a Carinha tava brincando Ela colocou ali em cima da cama E meu quarto também São essas almofadinhas pra eu guardar E essa caixa aqui das capas de almofada Que eu preciso colocar aqui Guardar aqui no box E aquela almofada que tá querendo soltar ali Bom, gente, é isso Vou encerrando esse vídeo por aqui Agora eu vou tomar um banho E editar o vídeo de amanhã E provavelmente Desculpa Editar esse também Pra já deixar tudo pronto E é isso Se você gosta de vlog e vida normal Se inscreve aqui no canal Acompanha no Instagram Espero muito que vocês tenham gostado E ó Se você não assistiu o tour da sala ainda Vou deixar o link aí É só ir lá assistir, tá bom? Move the way you do It's making me crazy Yeah You're moving just like you own the room Make it look easy I wanna take you our way To somewhere we can be by ourselves Yeah Yeah I wanna take you our way